Acabou de passar um dilo em alta velocidade Eita, ali, toma Acertei, acertei, acertei Ah, vai ser eliminado, correu pra cá Tá fugindo Agora sim eu te pego, fujão Recarrega Vamos pegá-lo Será que ele subiu aqui? Não, eliminaram ele Ganhamos assistência Eita, quase que a gente conseguiu, galera Quase Vamos indo aqui agora, procurar outros meliantes E claro, recarregar Ali ó, passou Correu pra cá, nossa, tomei uma Certeiro, não Beleza Ah, não Que trabalho em equipe, hein Um me acertou o veneno E o outro chegou por trás e aí me eliminou Acabou de passar aqui um piteira Estamos aqui com Um lança-chamas extremamente Perigoso para eles Vou dar a volta Até agora nada Eu tinha visto um piteira passando pra cá Ué Desapareceu Ah, ali ó Toma, pegou Aí, acertei Fugiu Correu Não, saiu voando Toma Eita Nossa, me acertaram Não Fogo Toma fogo Toma fogo Ah, galera Quase Quase Agora faltam 55 segundos Opa Passou aqui Passou outro Acertei Aí, galera Eliminei Beleza Carnotauro se foi Vamos lá Estamos perdendo Ainda dá um tempinho Pra gente poder Conseguir Recarregar Nossas energias Ó, tá vindo Cerato Toma Ah, galera Quase Velho Quase É, agora faltam 10 segundos Infelizmente Vai acabar agora Caraca Quanto míssil jogaram aqui Opa Cadê Ué Ali, ó Aí, acabou Bem na hora Vamos lá então Como dinossauros Bora lá Ok Só precisamos Pegar desprevenido Alguém Já que estamos Como raptores Até agora Tô vendo Só um ali, ó Perfeito Vamos lá Correu aqui Aí, ó É isso aí É você, meu amigo É você Ah, quase Vamos atacar Vamos atacar Aí, toma Acertei Acertei Mas fui eliminado Tudo bem Pelo menos a gente deu um daninho Nós não podemos ficar distraídos aqui Pronto Vamos indo pra cá Oh, já tomei uma Ah Aqui Acertei Tá, me atirei lá embaixo Porque era Não dava, galera Não dava Era a única solução Tá, tô dando a volta aqui Voltamos para o combate Só ver se eu encontro alguém Não Até agora Ali, ó Tô vendo lá Vou pegar o cara Opa Aí, aí, aí Aí, aí Aí, aí Não Tentei fugir, velho Eu achei que só tinha um Errou Tá na hora da gente causar uma algazarra Então Vamos lá Já tô tomando aqui Ah, vou ter que pegar a carinha Vem Vem Peguei Ó, o pisão Voou longe Vamos atrás do cara Tá aqui, ó Ó, ó, ó Peguei Aí, eliminado Ok, cadê o outro? Ali, ó Ali tá o outro Vamos pegar ele Aí, ó Ó, eliminado Também Perfeito Agora a gente dá a volta E começamos a atacar todos Vamos por aqui Ali Beleza Ó o cara aqui, ó Ah, peguei Aí, nem viu Muito bom Aí, eliminado Aqui tem um Ó, ó Ó o cara Toma Tá fugindo pra lá Vamos pegar Vamos subir aqui Foi Não Ah, galera Infelizmente Vou ter que dar aquele pisão Ah, não consegui Todos ficaram ali em cima Protegidos Eu vou tentar realizar um ataque aéreo Já que Eles estão apenas em um local Ali, ó Já tô vendo Perfeito Muito bom É agora É agora É agora Ó, peguei Ah Não consegui, mas Derrubei alguns Vamos lá de novo Ó, ó, ó Ah, quase Passou muito perto Vamos dar o rasante Eu nem tinha visto Cara Se eu pegasse Ia ser sem querer Aí, caímos Infelizmente Eu vou tentar fazer o seguinte Jogar um pouco De veneno neles De repente A gente consegue auxiliar Né, a galera Ó, tem um carinha aqui Acertei Eliminei Já começamos Já começamos com o nosso De linho Tá vindo aqui Um espinossauro Ó, tá passando aqui embaixo Ali, ó Toma Pegou? Não pegou Olha lá Olha ela Quase Vamos dar a volta Ó, tem uma ali, ó Peraí, peraí Ai Não, não, não Ai, tô mordendo Ah, foi salva Tudo bem Tudo bem Eu tô escutando o tiro pra cá, ó De repente tem alguém escondido Aqui, ó Peguei Ah, já era Eliminada Muito bom Vamos indo aqui Saltando Vou dar a volta Ó, até que a gente tá eliminando legal Opa Nossa, quase Peguei Ainda peguei Não, foi salva Foi salva Ah, foi salva Sorte dela também Que eu tava com Né Meio esgotado Cansado Ah Que Os caras só ficam juntos Não é possível Ó Ali tem um Ele não me viu Beleza Vamos atrás Aí, ó Toma, peguei Eliminado Ué, não Agora já era Eliminado agora Se não foi antes É agora Aí Acertei E fui eliminado Mas Eu acho que a gente eliminou o outro Se bem que eu não ganhei assistência, né Então Acho que não Esse finalzinho aqui tá tenso Acabou de passar ali um acro Vamos ver pra onde ele vai Vou tentar dar um auxílio pra ele Ó Tem um aqui, ó Agora Quase peguei Ah Tomei Tomei Eliminei Calma Vamos fugir aqui Escapei Ok A gente conseguiu dar uma assistência E agora eu vou Devorar aqui a carne E já voltamos Para a batalha Vamos ver por aqui Ó Nessa direção Ali Bora, bora Ó Peguei Ah, quase Quase Será que eu vou eliminar Não Nossa, eu errei, velho Ela tava parada Se bem que os caras Iam salvar ela Então No final das contas Ia dar no mesmo Olha só Eu acho que eu vi Alguém aqui, ó Passou pra cá Cadê? Eu tenho certeza Que eu tinha visto Ué Ali, ó Toma Acertei? Acertei Ah, mas ela me acertou Ah, galera Era uma sniper Me pegou desprevenido ainda Ela tinha me visto? Pode ser que sim, né Não sei E acabou bem na hora Que a gente chegou Com o nosso Alberto Mas bom A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertindo Não esqueça aí De deixar o seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Até mais E tchau Fuuui Tchau 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 Tchau